Nesse momento, os peritos estão trabalhando aqui no local. Os policiais militares vão registrando o boletim de ocorrência. Tudo aconteceu aqui na fazenda São Manuel, que fica às margens da rodovia Rio Negro e Solimões, que liga Franca à cidade de Batatais. Segundo as informações da polícia, a vítima estava cortando essa árvore, que está bem aqui no fundo, olha, quando parte da árvore caiu sobre ele. Ele estava usando uma motosserra. Com o impacto, a vítima morreu na hora. Eu estava ali em Petrocínio, tive informação que ele estava trabalhando e que caiu um galho na cabeça dele, que ele não estava muito bem, que era para dar um pulo aqui em um parente da vítima. Chegando aqui no local, constatou o óbito dele. Você chegou aqui no local, como que estava a situação? Já estava o SAMU, o resgate, a polícia, estava todo mundo aqui já e já tinha constatado. Foi só mesmo para poder confirmar o óbito. E como era o dia a dia dele? Ele sempre trabalhava nessa região aqui? Frequentemente. O dia dele, a vida inteira dele sempre foi isso. Levanta cedo, sai para mexer com corte de eucalipto, de ar, fazer cerca, era o serviço dele mesmo. E ele é muito experiente nesse segmento, né? Isso, nessa questão aí sim. Foi uma fatalidade que ele teve um descuido e foi o que aconteceu. Foi o ocorrido. E como é receber essa notícia e vir aqui no local e constatar que o seu sogro estava morto? Ah, foi muito triste, principalmente para a família, para a esposa, para os sobrinhos, para os netos, para todo mundo. Porque ele era uma pessoa muito boa, carinhosa, gostava de todo mundo. E todo mundo gostava dele. Fica as recordações boas, né? Só boas, graças a Deus. Ele morava em patrocínio? Patrocínio Paulista. Patrocínio Paulista.